Sou André Santoro, leiloeiro oficial. Agora preste atenção porque está começando com uma moacira aqui. Nunca mais você vai comprar um carro se não for no leilão, né? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, é gostoso, é divertido, você pode trazer toda a família. A entrada é? Grátis. Paga nada. Pega a sua cliente agora e dá uma passeada, porque eles têm carros nacionais, importados, ônibus, caminhões, picapes, motocicletas, deixa alguma coisa de forma. Sinestrado, inteiro. Muito bem. Sinestrado quer dizer, tem uma batidinha, tem uma batidona. Exatamente. Depende do carro. Então você vem e faz o preço. Como é que funciona? Você chega aqui, às 8 horas da manhã eles abrem as portas. Você chega aqui, paquera o carro que você quer, certo, Moacir? Exato. Lembrando que cada carro é um lote. Isso. Certo? Paquera o carro que você quiser. Às 11 horas da manhã começa o leilão. E aí, Moacir? Vai sentar no auditório, vai compor o seu preço e vai dar a sua oferta. Muito bem. E se tiver dentro daquele parâmetro que a companhia necessita, a gente vai bater o martelo. Muito bem. Um detalhe, não traga dinheiro, certo, Moacir? Só cheque. Só cheque. Dinheiro aqui, não, olha, não vale. Tem que trazer o chequinho, leva o carro que você quer para casa, traga a família, porque realmente, olha, é demais. Você vai gostar. Já participou do leilão? Não, então, olha, primeira coisa, vem participar porque eu sei que você vai gostar. Quem faz o preço é você. Muito bem, ó, que ótimo. São André Santoro. De segunda a sexta, das 8 da manhã, eles abrem os portões para você fazer a visita. E o leilão começa às 11 e vai até às 3. Fica na marginal da Via Dutra. Explica certinho. 2, 2, 6. Você pega a marginal TT. Muito bem. Entra na pista 4 e 5, cai na marginal da Via Dutra. No quilômetro 2, 2, 8, 6. Está aqui no nosso portão, já vai ver bandeira, vai ver placa, vai ver tudo. É fácil. O telefone precisa se informar. 9, 6, 4, 4, 2. Certo, Moacir? Exatamente. Muito bem. Vem. Obrigado. Obrigado.